Pessoal, tudo bem? Eu sou Flávia Carvão, treiner, master em PNL, coach, e eu venho aqui trazer mais uma mini palestra para vocês agora com o tema de ressignificação, que é muito usado, muito trabalhado na programação neurolinguística na PNL. Para quem não conhece ainda, tem um curso gratuito no meu site, que tem aí no título desse vídeo. Você pode fazer. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A ressignificação, e esse livro aí que você está vendo, é um dos primeiros livros sobre ressignificação que tem os autores, os criadores da programação neurolinguística, que é o John Grinder e o Richard Bundler. Eles são os criadores da PNL e esse foi o primeiro livro que fala profundamente sobre ressignificação. É um livro muito interessante. Eu recomendo para quem quer uma recomendação de leitura. Porém, ele é um pouco técnico. Então, a ressignificação, pessoal, é essa capacidade de você dar um novo significado para alguma coisa. De você escolher qual vai ser a sua reação. Você escolhe como vai pensar sobre isso e que significado você vai atribuir a certas situações, a certos acontecimentos da vida. Eu usei muito no meu webcurso, que tem disponível lá no site, o Amir Klink, trechos do audiolivro dele. Porque o Amir Klink, ele é uma pessoa que tem a ressignificação nas veias. Então, quem quiser também ler o livro dele, Entre Céu e Mar, eu acho que é esse, não tenho certeza agora. Mas qualquer livro dele você vai encontrar a ressignificação, porque ele faz isso, é uma forma de viver dele, muito natural mesmo. E um dos exemplos está no webcurso de PNL, que tem lá no meu site também. Então, por exemplo, eu vou dar exemplo para vocês entenderem melhor o que é isso de dar um novo significado. Existem pessoas que ficam muito chateadas porque podem estar solteiras em algum momento da vida ou por uma separação e tudo mais. Ao invés disso, existem outras pessoas que dão outro significado para isso. Ao invés de dar o significado de, ah, estou solteiro, agora estou sozinho, que solidão. Não, as pessoas usam esse tempo para fazerem coisas que talvez um relacionamento tomasse aquele tempo. Então, elas podem aproveitar bastante, se dedicar a um hobby, iniciar um esporte, treinar bastante, fazer coisas que gostam muito, mas que talvez com o relacionamento isso tivesse que ser menos feito. Então, as pessoas podem dar esse novo significado. Tem também o significado clássico de Virginia Satir, que tem em um dos livros também, em que ela estava trabalhando, essa terapeuta, ela estava trabalhando com uma família e tinha uma senhora que ela tinha um tapete branco muito bonito dentro da casa, aquele assim que parece um algodão das nuvens. E ela recebia com muita frequência a sua família em casa e toda vez ela pedia, pessoal, olha só, não pisa no tapete, meu tapete está branquinho, por favor. E ela se irritava muito quando crianças e adultos pisavam no tapete ou até mesmo quando tiravam da posição. E isso gerava muitos conflitos na família, muitos problemas na família, porque era impossível visitar sem pisar no tapete ou sem ele sair do lugar. Até que a Virginia Satir simplesmente fez uma pergunta para ela e tudo mudou. Ela perguntou, e se agora você perceber que o tapete, imagina o seu tapete, todo esticadinho, branquinho, sem nada, perfeito, intacto. E agora você percebendo que isso significa que você está completamente sozinha. Foi aí que ela percebeu e ela passou a atribuir um novo significado ao tapete fora do lugar e pisado. Isso significa amor, família em volta, estar bem acolhida ali pela família, pelos familiares. Então aí foi atribuído esse novo significado. Esse é o caso clássico de ressignificação que você encontra nesse livro, entre outros. Então, entendendo agora o que é ressignificação, eu estou querendo trazer para vocês uma pessoa que fala muito sobre isso, mas de uma outra forma. Já levando um pouco para o lado do propósito de vida, do sentido de vida, que é o Viktor Frankl. Ele foi levado para o campo de concentração junto com a sua mulher, que estava grávida, e o seu filho. A sua mulher e o seu filho sucumbiram a toda aquela situação e ele conseguiu sobreviver. Então, ele conta toda a experiência dele e ele ressignificou tudo lá dentro. Assim como aquele filme também, A Vida é Bela, tem muita ressignificação também no campo de concentração. É um filme muito emocionante. Ele ressignificou toda aquela situação por causa do filho dele. Então, muitas pessoas, o Viktor Frankl percebeu que muitas pessoas ali, as que sobreviviam, as que ficavam fortes ali, elas tinham um sentido de vida. Elas pensavam em alguma coisa a ser vivida, alguma coisa a ser feita no futuro. E era isso que as mantinha em pé ali. Mantinha essas pessoas fortes, lúcidas ali naquela situação. Ao invés de quererem cometer suicídio e outras coisas que ele relata, situações que aconteciam lá dentro. Então, o Viktor Frankl, ele fala dessa liberdade que o homem tem, que isso ninguém pode tirar. Assim como Nelson Mandela também ficou trancado mais de 20 anos numa prisão e tudo mais. Essa liberdade de passar por tudo isso. Porque durante o passar havia um significado, um propósito. Então, as pessoas têm essa liberdade de passar por tudo isso da forma que quiserem. E isso ninguém pode tirar. Então, numa situação daquela, de um campo de concentração onde tudo estava sendo retirado das pessoas, tudo, suas roupas, todas as suas necessidades básicas, nada disso era atendido. Pelo contrário, mesmo assim, eles tinham a liberdade de passar por isso de uma forma que quisessem, que desejassem. De uma forma a se manter bem ali naquela situação, na medida do possível, claro. E às vezes conseguindo até escapar. Ou no mínimo sobreviver. Então, essa, eu quero trazer pra vocês aqui hoje, falar sobre isso. Essa é a maior, como ele fala, o Viktor, essa é a maior capacidade do ser humano. O ser humano pode fazer isso. Na mente, na mente, isso é possível de ser feito. Isso é uma liberdade que ninguém pode retirar. Eu vou trazer um trechinho daqui a pouco, que vocês vão ver o Viktor Frankl falando exatamente da forma dele. E isso que eu estou explicando pra vocês. Essa ressignificação de saber transformar o sofrimento em uma forma de triunfo, de evolução. Você, ao invés de se afundar no sofrimento, você transforma isso tudo dando um significado. E você triunfa e evolui com aquilo, tá? Então, eu vou trazer agora um trecho e vocês vão entender melhor o próprio Viktor Frankl falando com vocês sobre isso. Até a próxima então, pessoal. Vou deixar vocês aí com quem pode falar melhor sobre isso. De uma forma diferente. E aí E isso é assim, porque o Leito também tem uma sensibilidade. O Leito também pode ser utilizado por nós. O que é o que é o que é o que é o que é? Olha, legal, legal! A gente, um pouco de blacos, eu a gente que teria visto. O motivo da czasos de me explodição, com todo estilo, como devastating. Eu tenho percebido esse. Eu disse que isso é possível. e isso é assim, eu mesmo, para o seu는ículo, para a minha capacidade, a minha vida, em dinheiro para ele. A última hora dela Não existe possibilidade, para dar certoaientlinho, um o que você quer e não se ofrezão, para que ela também nos INERINERARE EENDER, muito emommar o INERINER GEFECTURA ELEITENSFUL É Obrigado.